Aqui é do blog Visão Surubim, estou aqui com o secretário de saúde, Isaldo, e para que ele venha falar, as pessoas que participam do blog Visão Surubim, ele venha falar um pouco sobre a Dengue. Blog Visão Surubim, bom dia, Isaldo. Bom dia, Carlos, bom dia a todos do blog Visão Surubim. A gente aproveita o espaço e agradece desde então a parceria com o blog e vem trazer algumas informações importantes, principalmente o que diz respeito à Dengue. A epidemia está instalada desde o início do mês de novembro. Nós tivemos um aumento e uma incidência ultrapassando mais de 1.000% em relação a outros períodos. Inclusive, o município já teve um óbito em maio confirmado por Dengue. Nós tivemos agora um óbito em setembro ainda não confirmado por Dengue, esse encontro de investigação, mas que a gente vê constantemente esses casos aumentando. Inicialmente, nós tivemos a ausência do labicida, que é o famoso veneno que a população chama para tratar os reservatórios. Ou seja, desde o dia 13 de agosto, nós não receberemos mais esse labicida e nós só estávamos fazendo a parte de educação e saúde. Destacamos sempre o bom trabalho dos agentes de endemias. Nós hoje temos por volta de 30 agentes de combate às endemias, mais os supervisores, que deram todo apoio nesse período. Nós realizamos palestras educativas nas escolas, nós fizemos as visitas domiciliares através dos agentes, orientando a população, mas não tínhamos o labicida para tratar essa água. E, todo mundo sabe, não é novidade, se o biô está passando por um racionamento muito forte de água, e isso tem contribuído para o aumento dos casos de Dengue, considerando que o aumento da proliferação da lava se dá também por conta do armazenamento de água inadequado pela população. Enfim, os agentes fizeram toda a parte educativa e nós, agora, no dia 17 de novembro, recebemos uma parte dos labicidas que já estão sendo entregues à população. Lembrando também que, no mês de novembro, nós fizemos um mutirão com todas as equipes de PSF, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, apoio administrativo. Os agentes de saúde, que acreditam muito no potencial dos agentes de saúde, estiveram também junto nesse mutirão, e esse mutirão foi localizado na área com o maior número de casos, que é a área da Avenida São Sebastião. Então, foram feitas visitas domiciliares, foram feitas orientações da população, mas a população precisa saber. Inclusive, nós, enquanto pessoas públicas, temos que orientar a população. Essa luta é de todos, principalmente da população. A gestão tem as suas dificuldades, estamos trabalhando, mas, eu sempre costumo dizer, Carlos, a responsabilidade do quintal é do morador. Então, o quintal, se você cuidar bem do seu quintal, cobrir bem as cisternas, cobrir bem os baldes que são utilizados para guardar água, aí a gente tem uma diminuição drástica das larvas e do mosquito. Então, se a gente fizer a nossa parte, começar pelo nosso quintal, inclusive eu me coloco como morador, antes de ser secretário, eu sou morador. Então, eu tenho que olhar o meu quintal, eu tenho que ver que minha cisterna está lacrada, eu tenho que ver que meu balde de 200 litros, de 500 litros, ele vai estar cobertozinho, e, mesmo cobrindo, tendo larvas, aí a gente orienta sempre procurar a Secretaria de Saúde para a gente fazer essas questões de denúncias. Secretário, faz quatro ou cinco meses que o Estado não manda o remédio para a Secretaria de Saúde, e o povo fica exigindo muito. Eles mandaram agora, a quantidade é suficiente para atingir, porque nós sabemos que Surubim tem quase seis, já 80 e pouco, quase 100 mil habitantes. A quantidade que eles mandaram é suficiente para isso? Veja só, o Estado, ele enviou no múltiplo dia 17, 17 quilos de larvicida. Muito pouco, porque Surubim, teoricamente, na prática, os imóveis sempre têm mais de um reservatório, inclusive são reservatórios de grande quantidade de água. O que nós recebemos do Estado é muito pouco em relação à quantidade de imóveis, que hoje chega perto de 30 mil, juntando o Urbano com o Zona Rural, 30 mil imóveis, e cada imóvel a gente coloca uma média de dois ou três reservatórios, vai depender do potencial desse reservatório. É muito pouco, mas o prefeito Tudio Vieira já esteve lá no Palácio do Planalto, e também esteve no Estado buscando informações e situações de como esse larvicida vai chegar. Então, o prefeito foi informado que o Estado já está para receber a segunda remessa do larvicida. Então, assim que esse larvicida chegar, novamente a entrega a Surubim, e a gente continua fazendo o tratamento desse reservatório. Lembrando que a Secretaria de Saúde, o prefeito Tudio Vieira já orientou e já deu positivo para a Secretaria fazer a compra de alevinos para distribuir a população, para que, de fato, também seja uma estratégia de diminuir as larvas do município. Então, a população que precisar e que querer um peixe, no caso a tilápia, na sua cisterna, no seu balde, no seu reservatório, a Secretaria vai estar distribuindo na próxima semana. Acho que é uma situação importante, é uma situação paliativa, mas é muito importante para a gente vencer essa guerra que é contra o mosquito da dengue. É, explique de novo o que é. É um peixe, é... É, na verdade, a gente chama de medidas paliativas. Existem municípios, a exemplo de Iajasalmas, que conseguiu diminuir os casos de dengue depois que fez doação de peixes à população. Esses peixes são pequenos, eles são filhotes, que você pode colocar em uma cisterna e, de certa forma, ele elimina todas as larvas. Ou seja, ele come todas as larvas, no caso de martelos, e isso não precisa tratar aquela água como veneno ou com lapicida, como a população conhece. Então, é uma estratégia natural, muito importante, que pode ter restado. Então, o prefeito Tulio Vieira, pensando nesse contexto de medidas, iniciativas de agora, a gente está tendo. Então, a gente vai ver e esperar que a população aceita esse peixe. O agente de combate às enemias não vai chegar numa casa e colocar um peixe. É somente se o morador aceitar. Lembrando que um ou dois peixes é o suficiente de uma cisterna de 5, 10 mil litros para fazer aquela limpeza da cisterna. É, contando também, né, secretário, nós temos que ver que com esse calor, essa quentura muito grande, se o peixe vai se adaptar à cisterna com a quentura, né? É. Da água, né? Da água. Mas a gente tem relatos muito bons da tilapia, né? Que é o cará. O famoso cará, ele tem uma adaptação muito boa a esses ambientes, né? Principalmente em ambientes escuros, né? Até os baltos dos entulidos, né? Já que é um peixe pequeno, né? A gente vai distribuir um peixe pequeno, ele tem uma adaptação muito boa desses reservatórios. Lembrando que é um peixe que tem que ter um cuidado em relação à cloração da água, né? Sabemos que a população do sul-biújo está comprando água e muitas vezes essa água vem sem tratamento, ou seja, vem sem cloração. É uma medida. Sabemos que muitas vezes essa água não é para consumo, de certa forma, de ingestão, de cozinhamento, de cozinhar, mas é para a questão do uso diário. Então é uma água ideal para colocar esse peixe e esse peixe tem o potencial de eliminar essas lágrimas. Secretário, a respeito, o pessoal tem me perguntado muito no blog, a respeito do carro fumacê, eu creio que já foi solicitado várias vezes aqui pela Secretaria de Saúde, pedindo um carro fumacê. que o senhor possa falar um pouco sobre isso. Sexta-feira passada, nós recebemos a visita de doutora do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, a equipe da Secretaria de Estado do Alvo, no caso da pessoa de Evan Ney, que é a gerente de epidemiologia, justamente fazendo o estudo dos casos notificados. Então, você mesmo ouviu alguns postais do blog Visão, onde você visitou hospitais, fez entrevista com o médico, viu o quanto aumentou a quantidade de pacientes que foram atendidos nos hospitais, seja ele no Coqueiro ou no São Luís. E ela viu a Silubim verificar essas informações, principalmente no que diz respeito às notificações, viu que a nossa incidência é maior do que mil, ou seja, o nosso aumento de casos ultrapassa realmente o valor de normalidade. E aí, ela fez um relatório e enviamos para a Secretaria Estadual de Saúde para pleitear a vida do carro fumaceiro. Lembrando que todos os documentos de solicitação, de pedidos de lavicida, de divulgação de rádio, tudo isso nós temos em mãos. Fizemos ofícios para as rádios pedindo divulgação dos casos de gangue, fizemos pedidos de material de trabalho em campo para a Secretaria Estadual de Saúde, fizemos pedidos de carro fumaceiro, inclusive desde a primeira epidemia em maio, e não tivemos resultado no que diz respeito ao carro fumaceiro. Então, a gente espera com esse relatório, com esse número de casos em Silubim, a gente tenha o mais rápido possível o carro fumaceiro passando nas principais ruas de Silubim. Mas esse pedido foi feito, inclusive nós enviamos através da Secretaria de Governo da nossa amiga Albanese um ofício para a Câmara de Vereadores com todos os anexos de todos os pedidos do lavicida, do carro fumaceiro, do material, da divulgação no rádio, que nós mandamos nota para as rádios pedindo a divulgação e pedimos a abertura, pedimos todas essas informações e todas essas cópias foram enviadas para a Câmara de Vereadores para dar ciência sobre a questão da DEC no município de Silubim. Então, tudo isso a gente tem protocolado, arquivado e disponível para a população. Quer dizer, a Secretaria de Saúde da sua pessoa, secretário, tem feito a sua parte de providenciar tudo isso, mas não só depende daqui, depende do Estado em atender o pedido e poder enviar a sua solicitação, não é isso? Isso, digo mais, fizemos tudo isso, muitas vezes a Secretaria, a Prefeitura de Silubim, o Prefeito de Queiro, Isaldo Andrade, a Secretaria de Saúde, fique de mãos atadas porque não depende da gente. Por exemplo, Larvicida, como o Prefeito falou em uma nota, Larvicida não se compra, o Larvicida ele é entregue pelo Ministério da Saúde, é um produto que não se encontra em qualquer mercado, só que fornece ao Ministério da Saúde, onde ele fornece para o Estado e o Estado manda para o município. O município, por sua vez, capacita as epidemias, trabalham as epidemias, inclusive da dengue e faz os trabalhos em campo. Então, a gente pediu ao Estado, pediu ao Ministério, mas principalmente, pede à população para nesse momento de luta, de batalha, dar as mãos, olhar os seus quintais, só precisa cuidar do seu quintal, não precisa cuidar do vizinho, desde que ele cuide, mas é importante que você primeiro comece pelo seu quintal, veja se tem baúde aberto, se tem a presença de lava, se tiver lava, cubra bem, aceite o peixe da Secretaria de Saúde, porque é uma luta de todos, não é só nossa. É, secretário, e essas casas que estão fechadas, que os agentes não têm acesso na entrada e às vezes tem até cachorro, como é que resolve esse caso? eles irão voltar? Veja só, em relação às casas fechadas, nós temos uma grande dificuldade com essas casas fechadas, considerando que os agentes de endemias, eles não podem entrar num ambiente que seria invasão, a gente não pode sem a permissão do morador, nós estamos fazendo uma relação dessas casas fechadas e vamos procurar promotoria para ver de que forma o agente de endemias, a Secretaria de Saúde, pode ter acesso a essa casa. Lembrando que essa casa fechada pode ter um foco potencial para o mosquito e pode estar aí servindo de foco para a transmissão da doença. Então a gente está fazendo uma relação dessas casas fechadas para levar para a promotoria e ver de que medidas nós podemos adentrar essa residência. Lembrando que o agente não pode pular o muro de uma residência, porque aí é crime sem a permissão do morador, ele não pode arriscar sua vida no sentido de tentar abrir uma porta ou pular sabendo que o que tem por trás de um muro a gente não conhece. Então isso é uma ação que a gente não tem essa iniciativa, mas vai precisar principalmente da promotoria do Ministério Público para atuar sobre essas residências. Lembrando, Carlos, que quando uma casa está fechada, o agente passa um determinado dia e retorna na outra semana ou em outro momento para também tentar uma abordagem. Se não conseguir, aí ele vem para a Secretaria e é feito um relatório e a gente procura o Ministério Público. É o blog Visão Surubim. Agradeço, secretário. E o senhor pode deixar algumas considerações finais ou falar mais alguma coisa para a população? É, eu queria no final dessa entrevista pedir o apoio da população de Surubim, porque a gente muitas vezes quando chega na residência a população muitas vezes cobra muito o veneno, mas eu digo a vocês não adianta o veneno se nós e eu me coloco também como morador, como população como somos mas se nós não cuidarmos dos nossos quintais não cubrir bem os reservatórios não lacrar as cisternas não prestar atenção no que a gente tem de reservatório no quintal nós iremos realmente não avançar no controle da dele mas o nosso apelo final é o que? que essa luta não é só de Carlos de Isaldo do prefeito Turvieira mas sim de todos os moradores de Surubim que precisam e devem contribuir para o controle e diminuição dos casos dentro do município e a gente espera contar com a ajuda de todos a população de Surubim é muito acolhedora sabe e quando deve ajudar o município sempre ajuda e a gente espera contar com a ajuda de todos Obrigado